Música Muitos perguntam como vai a minha vida E eu respondo que vai tudo muito bem Mas na verdade tem uma dor escondida É um segredo que não conto pra ninguém Eu faço tudo pra manter a aparência Em cada gesto alegria demonstrar Ai, se alguém olhar dentro dos meus olhos Com uma tristeza muito grande Ai, Drogão Cada vida é um dilema, cada um é um problema É um segredo que é um segredo que não pode reclamar Música O que se passa na minha intimidade É um segredo que não pode reclamar É um segredo que não pode reclamar É um segredo que não pode reclamar Cada vida é um dilema, cada um é um problema É um segredo que às vezes tem que ocultar É um segredo que não pode reclamar É um segredo que não pode reclamar É um segredo que não pode reclamar